É basculante também, deixa eu mostrar pra vocês. Bom dia, bom dia, minhas maravilhosas! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Não poderia estar melhor? Gente, hoje eu tô iniciando esse vídeo muito feliz, porque chegou o grande dia da instalação dos planejados aqui da nossa cozinha. Sim, gente, finalmente! Infelizmente, olha, eu nem consigo acreditar, gente, a espera foi grande, né? Demorou alguns meses pra ficar pronto, mas, gente, eu tenho certeza que valeu a pena, sabe? Eu tô muito ansiosa, não vejo a hora deles virem, então depois do almoço eles já vão vir aqui pra instalar e eu vou mostrar tudo pra vocês. E eu espero muito que vocês gostem, gente, eu tô assim, tão eufórica, de tanta alegria, que não cabe dentro do peito, que eu tô até assim, sem palavras pra me expressar aqui com vocês, mas eu tô muito feliz, gente. Deus é maravilhoso na nossa vida e tudo na nossa vida acontece no tempo de Deus, porque o tempo dele é o melhor tempo pra nós, né, gente? Eu sempre falo isso aqui. Então, assim, eu recebi diversos comentários, assim, de todos os tipos, sabe? De pessoas falando que aquela área ali da minha, que era feia, que eu deveria colocar cortinas ou outras coisas mais, mas, gente, eu tô, assim, feliz, porque chegou a minha hora de eu colocar o meu tão sonhado planejado aqui na minha cozinha. A gente fez uma escolha, assim, minuciosa, sabe? Nos mínimos detalhes. Demorou pra gente escolher, porque a gente ficou com bastante dúvida, assim, de qual cor se adaptaria melhor aqui com o ambiente da nossa cozinha. Esse armário que tá aqui, gente, a gente vai tirar ele, né? Tá com as minhas coisas ali, então ele vai ser retirado dali, aí os planejados vão vir, assim, na parte de cima ali da geladeira, até aqui. Vai ter planejado ali embaixo. Olha que dia ali. Oi! Embaixo da bancada. E eu acredito que vai ficar maravilhoso, gente. Você quer falar oi, amor? Sobe aqui. Peraí, peraí. Sobe aqui. Ai, minha princesa! Fala oi! Quer falar alguma coisa? Quer? Gente, hoje as meninas estão ali brincando. Ali, se ela tá segurando a bandinha, ela não deixa ela sair. Toda hora ela fica segurando ela. Toda hora, né? Porque ela gosta mais da bandinha do que os filhotinhos. Linda! Bom, gente, então agora eu vou dar uma geral boa aqui nessa cozinha. Retirar essas coisas da mesa, dar uma limpada nela. Ali na área da bancada também tá cheio de bagunça, né? Como vocês podem ver, guarda-louça. Aí eu vou limpar o fogão. Então eu vou deixar assim tudo limpinho, prontinho pra instalação dos armários. Que eu acredito que eles vêm depois do almoço, né? Ele falou que vinha no período da tarde. Então daqui a pouco eles estão aí, né? Porque o tempo voa, né, gente? Então vamos lá. Daí vocês vão comentando aí depois o que vocês acharam do armário. Ai, gente, que ansiedade! E aí, 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 gente, que ansiedade! Estou aqui terminando de limpar a pia. Gente, acabei de terminar a louça. Ai, que alívio, né? Quando a louça tá limpinha, não tinha muita louça não, gente. Mas eu amo ver a minha pia limpa. Nossa, minha blusa tá suja. Respingou aqui, acho que um sujeiro aqui da pia de pó de café. Falar em café, eu vou passar mais um pouquinho de café pra mim, gente. Porque o que eu passei mais cedo, não deu pra nada, sabe? Daí vou passar mais um pouquinho. Eu acho que é ansiedade, né, gente? Eu fico com vontade de tomar café toda hora. Mas é isso, gente. Já estou terminando tudo por aqui. Só vou passar um paninho ali no fogão. Ele já tá limpo também. É só passar um limpar vidros. Eu uso esse aqui, ó. Veja, o vidrete. Gente, muito bom. Já tá no fim. Preciso ir no mercado, gente. Vocês acreditam que eu preciso ir no mercado de novo? Faz acho que umas duas semanas que eu fiz compra. Mas essa compra desse mês, eu acho que não durou nada, gente. Não durou nada. Então, vou precisar fazer uma comprinha boa de novo. Daí eu tô querendo ir no atacadista. Mas se eu for, eu levo vocês comigo, né, gente? Gravar tudo. Pra vocês que vocês gostam muito de vídeos de compras do mês. Tô tomando aqui um cafezinho com leite, gente. Deu vontade de tomar café com leite. E tô só aguardando. Eles me ligaram falando que já estão na estrada. Então, já já vou mostrar pra vocês a instalação dos móveis, gente. Nossa, eu tô com o coração assim, ó, pitando, sabe? Gente, que isso? Acho que porque é uma coisa muito esperada por mim, né? É um sonho se realizando. Gente, já está de noite por aqui. Até preciso fechar a janela ali total. Porque tá uma frestinha aberta ali. E se não entra bicho, gente, aqui, sítio assim, né? Deixa a janela aberta esse horário. Pra você ver o que que acontece. Forra de bichinho, né? E o armário já está todo aqui na cozinha, gente. Olha só que maravilhoso. Ai, meu coração. Meu coração tá palpitando aqui de alegria. E tem tracal também aqui pra baixo. Mais peças aqui. E deixa eu explicar pra vocês. Como vocês viram, está de noite, né? Não foi instalado ainda o armário. Porque o caminhão que veio entregar as peças, ele chegou aqui por volta das 4 horas. E era muito tarde. Até descarregar tudo, gente. Com o maior cuidado, né? Porque as peças são delicadas. Tem que, assim, tomar cuidado pra não correr o risco de riscar. Como vocês podem ver, ó. Ela tem esse brilho maravilhoso. E daí tem todo um cuidado, né, gente? Então, a pessoa que vai vir montar, ela vai vir amanhã cedo. Bem cedinho. E daí eu vou mostrar pra vocês amanhã, né, gente? Mas eu não aguentei. Quis vir mostrar pra vocês aqui essas peças na minha cozinha. A gente afastou a mesa ali pro cantinho pra gente ter acesso aqui, né? Essa passagem. Até pra pessoa que vai vir instalar amanhã ter acesso livre pra poder montar, né? O armário aqui, gente. E também, hoje eu nem mostrei pra vocês, mas eu lavei tudo esse azulejo, gente. Lavei tudo, porque como os armários vai aqui em cima, né? Então, eu já quis deixar tudo super limpinho, né? Pra vir com os armários. Ai, gente. Que maravilhoso. Não vejo a hora. Então, amanhã eu venho atualizar vocês mais, tá bom? A hora que já forem instalar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Atualizações pra vocês, gente. Como vocês viram, já estamos aqui nas instalações dos planejados da cozinha. E daqui a pouco eu venho com o resultado pra vocês, gente. Tá uma bagunça. Minha casa é uma sujeira. Faz muita poeira, né, gente? Então, eu vou ter que fazer uma faxina em tudo depois. Aí, eu mostro pra vocês, né? Vocês vão acompanhar o resultado aí. E tá ficando maravilhoso. Gente do céu. Tá ficando maravilhoso, assim. Do jeito que eu sempre sonhei. Esse armário ainda tá pra cá, né? A gente vai desmontar ele hoje. Aí, eu vou colocar as coisas ali na mesa, pra depois que eu limpar todo esse armário, que ainda não terminou. Tá no processo aqui ainda. Por isso que eu nem vou mostrar, nem vou virar a câmera pra cá. Daí, eu vou vir guardando as coisas, né? Vocês vão acompanhar tudinho, tá, gente? Eu vou gravar tudo pra vocês. Ih, a Diana tá aqui comigo hoje. Olha lá. Meu princesa. Olha, fala oi, amor. Oi. Lindinha. As cadeiras estão aqui, gente, da cozinha. Porque como tá muito movimento ali, movimentação na cozinha, então eu preferi colocar pra cá, né? Também pra não ficar sujando de poeira. Então, tá aqui na sala. Bom, gente, é isso. Agora, eu vou dar uma limpadinha nessa área do fogão, pra mim esquentar, né? A comida que eu já deixei preparada ontem. Porque, assim, não tem restaurante nem nada que entregue marmita aqui, gente. Então, tem que fazer. Aí, ontem, eu cozei feijão, fiz um macarrão alho e óleo. Aí, eu vou colocar uma carninha ali na airfryer. Vou preparar um arrozinho. E, ó, esse vai ser o nosso almoço. Olha só, gente. Acabei de tirar da geladeira macarrãozinho alho e óleo. Tá temperadinho já, então só vou esquentar. Aqui tem um feijão super bem temperado. Também vou esquentar. Arroz, gente. Eu achei que tinha o suficiente, mas tem um pingo ali. Então, eu vou fazer arroz novinho. E daí, aqui tem uma linguiça que o Rony trouxe ontem. Então, eu vou assar ela ali na airfryer. E aí, aqui tem um pingo ali na airfryer. E aí, aqui tem um pingo ali na airfryer. Pratinho pronto, gente. Simples, mas uma delícia. E, olha, gente, não é por nada, não. Mas eu amo o meu feijão. Ele é muito temperadinho, muito gostoso. Adoro. Daí, eu fiz a linguiçinha, né? E a Diana tá ali papando. Só não reparem na bagunça, né, gente? Porque tem coisa ali de café que não tem onde eu guardar. Daí, encostei ali. E eu vou sentar ali do lado da Diana pra comer. E estamos no meio da bagunça, gente. Mas é normal, né? Então, agora, bora comer. E esse aqui é o resultado da nossa tão sonhada cozinha planejada. Gente, que coisa mais linda. É um sonho pra nós se realizando. Eu tô muito mais, muito feliz com o resultado. Então, na parte de cima, nós escolhemos as portas brancas com o tamponamento cinza. Ó, tá vendo que a parte de baixo dela é toda cinza. Olha só, gente. Que lindo. Meu Deus, eu tô apaixonada. A gente quis o branco em cima por conta, assim, de ficar uma cozinha mais clarinha, né? E a gente escolheu esse jogo de cinza na parte de baixo. Porque eu achei que ia ficar mais legal do que tudo branco, sabe, gente? Tá super em alta, né? Duas cores. E eu amei, gente. Olha só. E ele tem um brilho nas portas, tá vendo? Nas portas tem um brilho espelhado. Olha como que é. Então, ela é bem lisinha. É super fácil pra limpar. Aqui nessa parte da bancada, nós temos as gavetas. Eu tô até com falta de ar, gente, pra mostrar pra vocês. Não consigo nem falar direito de tão, assim, eufórica que eu tô, sabe, gente? É tanta alegria que, nossa, eu tô com falta de ar, sério. Acho que é muita ansiedade, né? Olha só o tamanho das gavetas, gente. Elas correm, tá tudo certinho, bem alinhadinho. Maravilhoso o espaço das gavetas, gente, ó. Então, são todas do mesmo tamanho. A gente escolheu esse modelo de puxador, que é o que eu mais gosto, gente. Aquele tradicional, sabe? Vocês sabem, né? Que eu sou super básica e eu amei, gente. Era assim que eu queria o meu. Aí, deixa eu mostrar agora esse espaço aqui pra vocês, que é um espaço maravilhoso pra guardar os mantimentos. E olha só a abertura dessa porta, gente. Geralmente, as portas de armários modulados, elas abrem, assim, até aqui, né? Então, fica, assim, difícil. Tem que guardar as coisas com uma porta aberta, depois abrir a outra pra você ter espaço pra trabalhar. No caso dessa, não. Ela encosta aqui. Olha só, gente. Que perfeição. E o espaço é super amplo lá dentro. Então, dá pra guardar muita, muita coisa. Ó, tem duas prateleiras. Então, dá pra mim trabalhar aqui tranquilamente, gente. Olha só. Que maravilha. Eu amei. Então, esse foi... Ah, e outra coisa, ó. Detalhe. As portas, elas têm amortecedores. Então, elas fecham assim, ó. Não bate, gente. Você só puxa e elas fecham sozinha, ó. Olha só. Que bacana. Aí, ela vai fechando sozinha, sem bater. Eu achei muito legal. A gente escolheu assim. Então, ficou linda a bancada. Destacou, né, gente? O cinza na pedra preta. Eu amei. Aí, aqui tem o nosso fogão, né? E do lado de cá, eu vou mostrar pra vocês como que a gente escolheu. Aqui, temos o porta-tempero. Gente, tá meio sujinho ainda, porque eu fiz aquela limpeza, assim, superficial, sabe? Depois eu vou limpar com mais detalhes. Foi só pra tirar o grosso mesmo, que tinha alguns vestígios de cola. Aquelas poeiras, assim, da madeira, né? Daí, eu tirei. Mas, depois, eu vou fazer mais uma limpeza nele, antes de guardar as coisas. Então, aqui temos o porta-temperos. Olha só, gente. Que legal. Então, dá pra colocar azeite, óleo, o saleiro. Ali embaixo, vários temperinhos que vocês sabem que eu gosto, né? Então, eu queria muito essa parte aqui do lado do meu fogão. Que eu acho super, super útil. E aqui, gente, temos muito espaço também, igual aquele outro, né? Só que aqui tem a cuba da minha pia, né? Então, o espaço é um pouquinho menor. Ele também abre, ó, todo. Dá pra trabalhar tranquilamente. Olha o espaço de dentro, gente. Eu vim de longe pra mostrar melhor, né? Muito espaçoso, gente. Vou ter que comprar um monte de coisa pra guardar nesse armário, porque ele é enorme. Tem muito espaço, ó. Essa aqui primeiro, peraí. E do lado de cá, a gente escolheu essa porta de cima com basculante, ó. Então, vou mostrar pra vocês como é que é. Fica o sifão ali, ela desce, ó. Você puxa e aí ela desce sozinha. Então, é basculante. Aí, pra descer, ela desce bem tranquilamente. E aí, pra fechar, a gente fecha até o final. Não é igual as portas, né? Ainda tem um pouquinho, assim, do plástico dos puxadores, que eu tenho que tirar, ó. Tá vendo? Ficou alguns vestígios do plástico, né? Porque elas vêm todas embaladinhas, pra não correr o risco de riscar. E aqui, gente, é um gavetão que eu queria muito pra guardar. Panela, aquelas tampas, sabe? De panela. Então, achei super necessário. Aí, eu pedi assim. Então, achei, assim, foi tudo assim nos mínimos detalhes, gente. Bem planejadinho mesmo. Veio do jeitinho que eu queria. E eu tô apaixonada, gente. Eu amei o brilho dessas portas, gente. Que lindo. E super combinou, né? Com o nosso azulejo da cozinha. Achei que ficou maravilhoso, gente. Olha. Olha só como é que ficou. Lindo. Lindo, lindo. Agora, eu vou mostrar pra vocês a parte de cima. Detalhe, gente. Tá vendo que ficou aquele espaço ali embaixo. E, olhando assim, ó. Tem a... Tá bem sujo, tá, gente? Não reparem na sujeira que eu ainda preciso limpar. Ele colocou ali pra poder apoiar o armário. Ele tá parafusado na parede, tá, gente? Mas pra não correr o risco de eu começar a guardar as coisas, ele dá uma cedida. A gente vai colocar a rodobase, tá? É aquela pedra que é igual essa minha pedra aqui, né? Esse mármore. A gente vai colocar ali embaixo também. Então, vai dar um acabamento maravilhoso, tá? A gente não vai ficar aberto. Então, eu vou fechar tudo assim. É com pedra. Igual essa pedra aqui de cima. Do lado de cá, a mesma coisa. E aqui no tamponamento, também. Tá vendo? Então, a gente vai fechar com a pedra. E vai ficar perfeito, né, gente? Porque o acabamento, aí que depois, com o acabamento, depois você vê a perfeição da cozinha. Mas eu já tô, assim, simplesmente apaixonada, gente. Olha que lindo. Olha que coisa mais linda. Meu Deus, eu não me canso de falar. Aí, aqui na parte de cima, vamos lá. A gente escolheu com vidro reflecta. Então, tem essa... As portas todas brancas, com o mesmo tipo de puxador. O tamponamento que eu mostrei pra vocês, que é no cinza. Na mesma tonalidade da bancada. E ficou perfeito, gente. Olha a lateral dele, tá vendo? Com o tamponamento cinza. Daí fica tudo combinando, né? E tem muito espaço, muitas portas, gente. Aqui em cima, é basculante também. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? O espaço das prateleiras. Eu ainda nem sei como que eu vou organizar. O que eu vou guardar em cada lugar. Mas daí vocês vão ver nos próximos vídeos, tá, gente? Que eu vou organizar o armário junto com vocês. Tá bom? E aqui, ó. Olha só. Deixa eu puxar. Opa. Olha só. Que espaço maravilhoso, gente. Tem várias prateleiras. Aí, elas também têm o amortecedor das portas. Não tem perigo de bater. A gente quis assim, né? Pra não correr o risco de estragar, né? A gente tem as crianças aqui. Crianças sabem como que é, né? Bate a porta do armário. Daqui a pouco, como você vai ver, as portas estão caindo tudo. Gente, e a estrutura do armário é maravilhosa, sabe? O madeiramento, tudo de qualidade. Ixi, agora ficou alto pra mim alcançar, pra puxar ali. Mas depois eu puxo pra vocês. Pera aí. Olha só, gente. Como ela reflete, né? É o vidro reflecta. Lindo, gente. Perfeito. Agora eu vou mostrar aqui. Ah, gente. Esse espacinho aqui, a gente deixou pra colocar o nosso sugar. Que eu também vou comprar. Daí eu tô um pouco em dúvida se eu compro assim, na cor do fogão, sabe? Ou se eu compro no inox, que é da cor da geladeira. Comenta aí o que vocês acham que vai ficar mais legal. Eu acho que como a parte de cima é branca e cinza, vai ficar melhor se eu colocar em inox. Né? Não sei, mas quero ouvir a opinião de vocês, tá? Vou abrir aqui, pra vocês verem o espaço de dentro dessa parte do meio. Olha só. Vou mostrar tudo, né? Pra vocês. Aqui assim. Várias prateleiras. E aqui é super fundo também. Cabe muita coisa. Abre até o final também. Todas as portas de canto são assim, gente. Olha só. Que perfeição. Coisa mais linda. Eu amei. Aí ele colocou duas prateleiras do jeito que eu pedi. Eu acredito que naquelas partes de cima, que é mais difícil pra mim alcançar, eu vou guardar refratários de vidro. Coisas que eu não uso tanto no meu dia a dia. Daí eu pego assim, numa ocasião ou outra, né? Será que eu fechei a porta certa primeiro? Ou vai bater? Ah, não. Fechei certinho. Olha lá. E aqui é assim, gente. Vou abrir todas pra vocês verem o espaço. Tá sujinho ainda, tá vendo? Depois eu vou limpar. Então o espaço aqui não falta, né, gente? Graças a Deus. Eu sofria com aquele meu outro armário, porque ele tinha pouquíssimo espaço. Então eu não conseguia comprar muitas louças de cozinha, de mesa aposta. Porque vocês sabem que eu gosto de montar mesa aposta. Nada, gente. Por conta do espaço. Não tinha onde guardar. Aí nesse canto, ficou também igual do canto de cá, né? Que é o vidro reflecta com basculante também. Do mesmo jeito desse daqui, gente. Eu vou abrir pra vocês verem, né? Olha só. Precisa limpar, né? Como vocês podem ver. Aí esse não tem a prateleira. Eu queria fundo assim mesmo, pra mim guardar algum produtinho. Ó. Aí você puxa. Aí. E aqui, nessa lateral do armário, ficou faltando uma parte de tamponamento. Que eles vão vir instalar essa semana também. Vão vir colocar e rapidinho, né, gente? Por quê? Vou explicar pra vocês o que aconteceu. A gente tinha feito o tamponamento da geladeira. Sabe? Tampamos aqui tudo, gente. Só que depois eu e o marido não gostamos. Sabe? Quando você faz assim. Coloca aquele tamponamento que vai até lá embaixo. Pra cobrir a geladeira. Aí a gente não gostou. Então eles tiraram. E daí ficou faltando a lateral desse tamponamento. Que eles vão vir instalar. Então é somente esse detalhe que ficou faltando. Por conta de que a gente não gostou do tamponamento da geladeira. Que daí vai ficar igual esse. Tá vendo, gente? Ó. Finaliza assim. Com cinza. E é isso, gente. Essa é a nossa cozinha planejada. Glória a Deus pra realização desse sonho, gente. Que sem Deus nós não somos nada. Deus dá condições pra nós, né? Tudo acontece no tempo de Deus. E eu tô muito feliz, gente. Muito feliz por essa realização, sabe? Tanto eu quanto meu esposo. As meninas amaram. Caram super animadas. E aí, gente. Glória a Deus, sabe? Não me canso de dar glória a Deus. Aí tem a loucinha ali, né? Na pia que eu vou tirar. Depois vou secar e guardar. Vou guardar todas as coisas dentro do armário. Organizar tudo. E olha só, gente. Como que está a minha bagunça lá, né? Como que está a minha mesa. Tem coisas ali pelo chão que eu não tinha onde guardar. Então eu correi o chão e coloquei tudo ali. Aí eu vou ter que separar depois tudo. Organizar. E aí nos próximos vídeos vocês vão ver a organização dos armários. Inclusive... Daqui a pouco a gente vai ir fazer as nossas compras do mês. Eu tinha comentado com vocês que estava tudo zerado por aqui. Eu não tive tempo, gente. Para parar. Para ir fazer as compras aqui de casa. E agora não tem como fugir, gente. É hoje que eu tenho que ir. Daí eu quero muito que vocês comentem aqui. Se vocês querem que eu grave a organização das compras do mês no armário novo. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários, tá bom? Que aí eu trago o vídeo para vocês essa semana. Eu vou deixar o contato do marceneiro que fez os nossos planejados aqui na descrição do meu vídeo, tá, gente? Não é parceria, mas eles fizeram um trabalho assim impecável. Do jeito que a gente sempre sonhou, sabe? Tudo nos mínimos detalhes. Com muito, muito capricho, sabe, gente? Eu acompanhei assim de pertinho. Então, nossa, gostei muito e recomendo para vocês. Então vou deixar o contato deles. Se tiver alguém assistindo esse vídeo, que seja da minha região, vai lá fazer o orçamento, gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E aí 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 E aí